O que é isso? O Felipe fez o arroz, eu fiz o feijão aí, ó. E ele sempre pagou o foco também. Depois que a Roquei colou, falou o foco. É assim como é que ficou. Você ficou em carol! Não tá bom pra nada. Desceu o dedo, né? Caroleta. Deve prender. Eu acho que é o dedo. Deve ser o aluno. Deixa o cara levar.